Meus amigos e minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Cassim Miro e esse é o canal Corridinha da Saúde, vídeo novo aqui no canal, hoje irei falar com vocês de um relógio que está custando aí 470 reais e eu acho que ele é um ótimo custo-benefício para você que é corredor, então se você quer saber mais fica até o final do vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo. E o relógio em questão é o Amazifit GTR 2, sei que muitos corredores aí, muitos canais não gostam do Amazifit, mas digamos que o Amazifit aí seria o seu relógio de entrada, até porque nem todos os corredores aí tem condição de ficar pagando aí mais de mil, dois mil reais nos grandes relógios, mas se você caso tenha alguma condição, vá nos grandes relógios porque as funcionalidades deles são muito melhores. Falando um pouco agora do GTR 2, voltando aqui para a corrida, o que eu posso falar dele aqui nesse preço que ele está custando aí 470 reais, hoje gravando esse vídeo, ele pode sofrer algumas alterações ao longo do tempo, mas ele sim, ele é um relógio aí que está valendo um excelente custo-benefício, então vamos para as funcionalidades dele aqui, a primeira funcionalidade que eu acho bem bacana para nós corredores é o Always On Display, que seria aquela funcionalidade que o relógio ele fica ligado e você consegue ver a hora sem precisar ficar acendendo o relógio toda hora, com isso o relógio economiza um pouco de bateria. O GTR 2, ele tem um acabamento premium, ele vem na versão redonda, ou seja, a preferência de muitos corredores, ele tem GPS, ele sobe automaticamente a sua corrida para o Strava, então se você estiver conectado com o seu celular, ele vai subir a sua corrida para o Strava, isso é uma funcionalidade bacana para nós corredores, ele também tem 5 ATM, caso você queira praticar outro esporte com a natação, ele é certificado aí, então você pode mergulhar até 50 metros, ele tem 90 modos de atividades, acho um excesso de atividades, mas aí pelo menos o básico ele tem e funciona bem. Além das funcionalidades que eu já mencionei, ele tem uma excelente função de monitoramento de sono, monitoramento cardíaco, monitoramento também da saturação sanguínea, caso você queira aí monitorar aí durante o seu dia, ele também tem a cereja do bolo que na minha opção é um ótimo benefício aí para você que é correr sem celular, isso meus amigos, ele tem 3GB de memória e você pode colocar música e assim você pode correr sem precisar levar o celular apenas conectando o seu fone de ouvido no relógio e aí você consegue ouvir as suas músicas e também sair para correr aí com monitoramento de GPS. Então para finalizar, ele é um relógio infelizmente que ele vem da China, ele pode sim ser taxado, mas a maioria dos relógios não está sendo taxado, então pode comprar aqui, é uma excelente opção, ele está custando aí como eu falei hoje na casa aí de sua casa de R$ 130,00, então ele está sendo aí um excelente custo-benefício, é difícil comparar ele com os grandes relógios aí que tem várias funcionalidades, infelizmente ele não vai trazer a maioria das funcionalidades aí dos grandes, mas o básico que funciona que é o GPS conectar com a Strava que muitos corredores precisam, ele vai atender e vai atender bem. Então se você tem uma condição melhor, compra os relógios melhores, mas caso você não tenha e precisa ter pelo menos um relógio com GPS para monitorar seus treinos, invista em uma Mesa Fit GT-R2 que ele é uma excelente opção. Espero que tenham gostado do vídeo, esse foi mais um vídeo aqui de opções aí de relógio que pode estar aí ajudando você corredores, eu já fiz uma versão aí do relógio aí PPU Pro, ele está um pouco mais antigo, mas ainda também é uma excelente opção, mas eu acredito que nesse preço aqui o GT-R2 ganha e ele é bem melhor mesmo, então muito obrigado, já deixe seu like também, se inscreva no canal se você gostou, até a próxima e fui!